Eu tenho vergonha e hoje tem gente aqui me assistindo We don't talk anymore, we don't talk anymore, we don't talk anymore Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim Hoje eu vim aqui porque o meu lado ele me desafiou a montar looks baratinhos Pra vocês irem curtir o carnaval e eu resolvi gravar algumas makes também Então eu espero muito que vocês gostem, eu vou ler pra vocês o desafio Carnaval batendo na porta e o dinheiro não saiu O que vestir? Dicas para usar o que tem no seu guarda roupa para que fique linda no circuito da festa Vale uma reforma básica, vamos lá, estamos esperando Como eu tava super sem tempo, eu tava até na casa do meu namorado e vim correndo pra gravar o vídeo pra vocês Eu realmente não tive tempo de comprar nada, então o desafio vai ser bem real Eu vou usar o que tinha na minha casa Na verdade eu comprei uma coisa só que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de make Então vamos lá, eu espero cumprir o desafio direitinho que vocês gostem muito do vídeo Tchau 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 Pra começar eu aconselho que vocês não usem nada com um tecido muito grosso Ou algo que tenha manga, calça jeans Porque é muito quente, é muita gente, é mubuca, você vai suar Então eu acho que vai ser muito desconfortável pra você Então eu separei alguns looks com shorts jeans Que é o que eu vou usar no carnaval, shorts jeans Você repete mesmo shorts se não tiver muito, usa vários se não tiver vários Isso não importa O que você vai chamar atenção mesmo é você nos acessórios E nas coisas que você vai usar na parte de cima Nesses dois primeiros looks aqui Eu montei pra vocês um cropped Vocês podem ver que os looks estão muito simples Os cropped são de cores neutras, os shorts são jeans E o que eu chamei atenção neles foram os acessórios As tiarinhas que tá todo mundo usando E são super baratinhas Às vezes você já tem até em casa de lembrancinha de aniversário, de casamento A maioria que eu já tinha em casa só comprei a de gatinho Mas comprei antes de ser desafiado Então eu já tinha ela em casa E também lembrando que sempre coloque em tênis, gente Ou uma sandália que seja muito confortável Porque vão pisar no seu pé, você vai andar bastante Então coloca algo confortável No pé não pensa tanto na beleza Pensa mais no conforto Abusem nas chukas que elas estão super na moda E ficam super bonitas Eu não coloco muito anel Porque no carnaval do ano passado eu perdi vários anéis durante o circuito E meu dedo é muito fino Então pra eu achar um anel que caiba é difícil Os anéis ficam folgados e eu perco Então se você tem anéis que ficam certinhos Seu dedo coloca bastante também Eu acho lindo uma mão cheia de anel Outra coisa que fica super bonita Que estão usando bastante São blusinhas como essa aqui que eu tô usando com um nozinho Fica super legal Você pode usar camisa masculina Pode usar camisa sua mesmo Dá um nozinho Então ela já parece uma camisa nova Totalmente diferente Ela fica um cropped na verdade Não fica mais uma blusa E dá uma cara super fofa e descolada pro seu look Outra coisa que tá super alta são bores Eu amo bores Sofia, minha sobrinha me fala que eu sou louca dos bores E se você não tem bores Você pode usar maiô também Que fica ótimo Porque você vai suar Vai ser bem refrescante na verdade Esses bores aqui Que são super cavados Eu adoro Eu acho lindo Usaria sempre Só que não acho que seja válido pro carnaval Porque pode sair do seu peito E você acaba ficando nua no meio do circuito Então não aconselho que vocês usem Mas se for um bore menos cavadinho Eu acho que vai ficar bem legal A blusa é nos bores Nos maiôs Nos cropped Tudo que for muito Fresquinho Tudo que deixe vocês respirarem Que seja bastante confortável Pega uma blusinha normal Dá um nozinho aqui Que você já deu uma reformada na blusa E é um cropped novo Pega o tinge O cropped na água sanitária Que a cor fica todo manchadinho Se for jeans Vai ficar maravilhoso Pega um maiô todo preto Coloca no começo aqui do lado Um colar grandão Que vai ficar lindo Maravilhoso Não aconselho que vocês usem kimonos Que tem franjinha Porque fica pegando todo mundo No meio daquela mubuca E também tem manga Então acaba atrapalhando um pouco Mas se você tiver kimono Que seja sem manga Como esse aqui do lado Eu acho super básico Fica super bonito Dá uma cara mais borroshique No seu look Já as negrinas Eu também acho que ficam super legais Porque você só precisa botar Uma blusa bem simples Por baixo E sempre caprichar No acessório Na maquiagem Que antigamente todo mundo queria Só maquiagem normal Pro carnaval Agora todo mundo Tá abusando do glitter Das pedrinhas É o que eu vou mostrar pra vocês Já já aqui no vídeo Então pense que a roupa Pode ser muito simples É uma roupa que você já usou muito Que você bota nela Com acessórios novos Ou é uma roupa nova E você vai arrasar Do mesmo jeito Todas as roupas Que eu tô mostrando aqui pra vocês Eu já tinha há muito tempo Eu já tenho várias fotos No instagram E vou continuar usando Porque todo mundo tem máquina De lavar em casa Pra lavar roupa E usar várias vezes Não liguem pro que as pessoas falam Então é isso aí Pesquisei bastante aí No guarda-roupa de vocês Tenho certeza que vocês têm Mil e uma peças Que vocês não usam Há muito tempo E que podem reutilizar agora E que vai ficar lindo Pro carnaval Sempre pensando no conforto de vocês Que seja fresco E que vocês possam curtir muito E ser bastante felizes Agora vamos lá pra maquiagem Espero muito que vocês tenham gostado Dos looks Comentem aqui embaixo Qual que vocês mais acharem Que vocês vão tentar fazer Na casa de vocês E vamos tentar fazer A maquiagem também Eu tive que dar zoom Pra vocês verem o meu rosto Mas vamos lá pro tutorial Minha pele já tá pronta Eu passei base Corretivo Fiz um pouquinho de contorno Aqui no nariz Passei um pouco de blush Pra dar uma vida Nos meus olhos Eu só fiz um esfumadinho marrom Aqui E passei aqui embaixo também E botei bastante rímel Eu tava louca Por esses brilhinhos Que tão usando bastante Pra colocar aqui Eu usei duas maquiagenzinhas Já vou colocá-las aqui Pra vocês verem Achei super barato Na Lab's Queen Foi R$3,50 Essa cartela enorme Que eu vou usar Usar, usar, usar E vai durar quase pra sempre Essas estrelinhas Foi R$2,50 O pacotinho Eu achei barato Porque como elas são Bem chamativas Você não precisa colocar Então vai durar E tinha maquiagenzinhas Assim Não estão vencidas Mas são mais velhas E eu não uso Com frequência Na verdade Eu nunca tinha usado Esse delineador Da Mary Cake Ele é dourado Então tipo No dia a dia Eu não uso Delineador dourado E aqui é um glitter Iluminador Da Natura Ele fica cheio De glitterzinho Achei super lindo Não usava eles Achei eles perdidos Aqui na minha gaveta De maquiagem E vou aproveitar ele Aqui na nossa maquiagem Usei eles Foi pro carnaval Ontem Fiz um delinhado de gatinho Coloquei uma orelhinha De gatinho E peguei o glitter E espalhei aqui Pelo colo Porque eu tava Com uma blusa ciganinha E eu achei Que ficou lindo A pedrinha já Vem com cola Mas ontem Quando eu usei elas Até que durou bastante A cola que já veio Quando começou a sair Eu tinha levado A minha cola de cílios No bolso Aí a gente passou lá E durou tipo A noite toda Então coloquem já em casa Com a cola de cílios Que vai durar mais As estrelinhas também Não é um tipo de cola Que a gente pode usar Na gente Eu não sei se eu vou acertar Fazer esse gatinho Gente Sem olhar no espelho Eu vou pegar E aí tipo Ele não vai ficar tão chamativo Mas quando você tiver de perto Vai dar pra ver A luz vai ficar mudando Será que a gente Porque eu tô indo Pra perto E pra onde Da cama E aí a gente faz Os dois lados Eu vou fazer E peraí que eu apareço Toda hora eu apareço Diferente pra vocês Vamos lá O glitterzinho é esse aqui Logo que pega Ele fica meio esbranquiçado E aí quando a gente Espalha Ele seca Fica só o glitterzinho Assim brilhando Enquanto eu fiquei me achando Toda hora eu falei Ai eu tô brilhando Que coisa é isso Parece uma retardada Mas eu tava me amando Olha como é que ficou gente Aí vamos lá Enquanto o glitter seca Aqui no peito A gente passa ele um pouquinho Aqui na lateral do rosto Esse meu aqui é mais prático Mas porque a gente Pinga esse negócio E só espalha Fica brilhando Só que ele também Não é esse glitter todo Só que como eu já tô Com esse delineado dourado Eu acho que não preciso Usar e gerar Ontem lá na barra Eu vi cada maquiagem linda Que vocês precisavam ver Um monte de pedrinha Eu acho que é um lindo Que ele vai poder andar Brilhando assim Durante o ano todo Olha como ele dá só um Um glamour Assim assim Fica nada exagerado Tudo que a gente faz de um lado A gente faz do outro Certo? Vou voltar já aqui Com o meu outro lado Com glitter Agora eu vou colocar O brilhozinho aqui Como eu disse pra vocês Se for Pra durar a noite toda Vocês colocam um pouco De cola de cílios Como eu só vou colocar agora Pra me maquiar pra vocês Eu não vou colocar Porque eu vou acabar Perdendo o brilho Eu corto Certo? Só a quantidade que eu quero Eu retiro Porque eles vêm inteiros Na fileirinha Ui, ali no espelho Aliás, é o que a gente coloca Ontem eu coloquei Muito em cima Então quando eu sorria Que meu olho Fica pequenininho Acabava começando a descolar Um pouco Então colo um pouco Mais embaixo E olha que bonitinho E olha que coisa fofa Que fica, gente Fica brilhando Mas não fica exagerado Eu adorei sair assim Ontem que eu ia achar Afinal temos que nos achar Porque se a gente não se achar Ninguém vai nos achar Aqui brilha, tá bem? Tudo brilha Deixa eu tentar mostrar Pra vocês de perto E eu vou tirar uma foto Pra vocês verem Como é que fica lindo Aqui com a foto A diferença é que Saem pequenos detalhes E agora a gente vai colocar Escolher um acessório Pra colocar aqui Você pode usar A tia eu tentando Eu já tô usando Mas se você não tiver Você só coloca o tiara, certo? Eu coloquei uma coroninha Aqui só pra prender O meu cabelo Então vocês ignoram Que ela tá aqui, certo? E eu vou colocar pra vocês O que eu usei ontem Com essa maquiagem Que foi essa orelhinha de gatinha Ontem eu não usei essa tia Porque não tinha ela lá Que eu tava na casa do meu namorado Mas eu usei isso aqui E fui com outro cropped Que ele era ciganinha Então eu potei brilho Até aqui no ombro Fiquei toda brilhando Não tô te chamando a atenção Mas tava todo mundo brilhando também Então não tem problema E olha como Mesmo você meio fantasiada Toda brilhando Fica bonito E fica simples E você pode usar isso Pra festa fantasia Ou só pra ir curtir Lá no carnaval Na pipoca No seu bloco É só usar as cores Que combinem com o seu abadal Com a sua roupa Gente, agora pra segunda maquiagem Eu vou precisar de um ajudante Aí meu namorado vai me ajudar Certo? Porque eu não consigo fazer Sem me olhar E com o espelhinho Eu não vou conseguir fazer direito Pra vocês verem Vem, amor Olá, pessoal Esse é Gabriel, gente Ele nunca apareceu Aqui Ó A gente vai usar as estrelinhas Que eu mostrei pra vocês No começo Cola de cílios postiços Esse pincel só pra Pra passar cola e Pra que aqui? Pra segurar a estrela Tá A gente vai fazer aqui, né? É aqui Até aqui Muito legal Isso Pronto Você tem que fazer lá Aí você vai segurar A estrelinha com a pinça E depois você vai colocar A cola em cima da estrelinha Coloca a punca Pra não vazar na cara E dá pra fazer Sozinha Porque como eu preciso que vocês vejam A melhor Gabriel tá me ajudando Mas dá pra vocês fazerem Sozinha E a minha cola de cílios é branca Mas quando seco Ela fica transparente E ainda não Gente Gente É porque Eu pensei que eu tô fazendo Essa maquiagem toda Pra ficar em casa Então dá pra botar Dos dois lados Mas a gente vai fazer Um lado sol E vocês podem reproduzir Hoje um lado sol Dos dois Pra ficar lindo De novo É Eu vou botar Um aqui No cantinho Desse olho Pra não ficar assim Solitário Porque eu vou te brilhar Tá É verdade Deixa eu mostrar aqui Pra as meninas Olha Um aqui Bem solitário Mas ficou bonitinho Pra não ficar exagerada Acho que até se vocês Se derem assim Fica melhor Do que se botar Dos dois lados Inclusive eu vou fazer Isso aqui Se a gente consegue Ó Vou botar uma foto Aqui na tela Pra vocês De como ficou E agora vamos fazer A terceira maquiagem Gente Essa maquiagem É a última A gente vai fazer Uma maquiagem de índia Porque em casa Tem um brinco Dá pra fazer Com a caixa Escolha Que é um grito índia E a gente vai testar Fazer uma aqui A gente vai precisar De Durex A gente vai usar tesoura Porque precisa De seu durex Mais fininho Eu não tenho Daquele fino Mas se você tiver É melhor Uma sombra vermelha No caso a minha É meio laranja Mas era a única Que tinha nessa paleta E um pincel Bem fofinho E um lápis preto Que eu vou pegar Daqui a pouco Então bora lá Tchau 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 Eu tô me sentindo Artálina Gente acontece Que meu olho Já tava com delineado Dourado E na primeira Maquiagem A gente vai intercalar Uma bolinha Pensa e uma dourada Uma pensa e uma dourada Pra não ficar sonho Porque eu tava Só o meu olho Tinha que dourar Tinha que brilhar Eu gostei gente Fiquei me achando Uma painazinha O batom já tava vermelho Mesmo que vocês podem botar Um batom marrom Nude Que nem que tá bonito Botei um brinco No meu negocinho de cabelo Aqui A gente já trouxe Mas aqui é opcional Porque eu tinha Minha mãe Pra brincar De coisa lá de mão Então É isso Espero muito Que vocês tenham gostado Muito, muito, muito Se você gostou do vídeo Não esquece de clicar Aqui embaixo No gostei Que isso me deixa Muito feliz E ajuda muito Na divulgação do canal Se inscreve no canal É só clicar Na minha fotinha Que tá aparecendo Aqui do lado Se você já é inscrito Clica no sininho Que você vai receber A notificação De todos os vídeos Me segue Nas redes sociais Que eu estou passando Aqui na tela Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Até a próxima E fiquem com Deus E aí E aí E aí E aí